Apesar da chuva, nossa comunidade foi agitada neste final de semana pelo Canta Flórida e a Expo Brasil, dois eventos que uniram o melhor da música gospel brasileira com uma feira de negócios e serviços. Eu fui até o auditório da Florida Atlantic University, em Boca Raton, para conferir os eventos simultâneos que foram organizados e dirigidos pelo pastor Osiel Dias. Antes mesmo do início do Canta Flórida e a Expo Brasil, no sábado, o pastor Osiel Dias, que idealizou e dirigiu os eventos, mostrava preocupação com a chuva, mas não perdia o otimismo em repetir a dose do sucesso que foi a primeira edição do Canta Flórida, em 2007. Muito bem, Silviane. A expectativa é muito grande, porque nós trabalhamos aí muito tempo na produção desse evento, acreditando que o povo viria e que tudo daria certo. A expectativa é muito grande. Eu tenho certeza que o povo estará aqui, num grande coral, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E também com a Expo Brasil, dando oportunidade para que os empresários também venham expor os seus produtos e eles acreditarem, eu tenho certeza, que tudo dará certo. Nós estamos aí com o tempo um pouco chuvoso, isso pode impedir que algumas pessoas cheguem até a gente, mas com certeza, eu acredito que teremos aqui uma grande multidão participando do Canta Flórida 2008. Nos estandes da primeira Expo Brasil, profissionais renomados de nossa comunidade também mostravam a importância de uma feira onde eles possam expor os seus serviços, como os advogados Alfredo Jurado. Alfredo Jurado aqui, desfrutando a Expo Brasil com a comunidade brasileira, um evento muito bom. Há muitas pessoas aqui, desfrutando. Eu vou atender um muito bom tempo aqui. Boa noite. E John O'Brien? Claro, muito bom evento. É o segundo ano que estou patrocinando o Canta Flórida. O ano passado deu muito sucesso para mim. O pastor Oziel, ele faz um bom trabalho e hoje tem muita chuva lá fora, mas lá dentro tem muita gente. Estou muito satisfeito com a participação. Também estou mudando de escritório de Boca Ratão, estou mudando para Pomponovic, na Federal Highway, perto de Sampo Road. Então, essa é uma oportunidade para mim dar aviso para todo mundo que vou estar lá em Pomponovic, mais perto dos brasileiros. Ou Dime Albuquerque, o primeiro brasileiro candidato a comissioner na Flórida. Segredo do segredo. Esse é o CD que vai estar na praça para que todos os brasileiros possam adquirir, para ajudar na minha campanha, para que a gente possa entrar na prefeitura e faça alguma coisa pela comunidade. Esse é o propósito. E nós contamos com vocês nisso daí. No auditório da FAO, mais de mil pessoas estiveram presentes para acompanhar os shows de estrelas da música gospel, como Alda Célia, Mousas Cavalheiro, Soraya de Moraes e Cristina Mel. A cantora Alda Célia aproveitou para mandar um recado ao seu público. Olha, queridos, é uma grande alegria estar com vocês aqui no Canta Flórida pela primeira vez. Tem sido uma emoção até agora, no backstage, nos bastidores, nós temos tido a oportunidade de ver a glória de Deus se manifestar. Nós temos orado, temos ungido, temos visto as pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou estar entrando lá e eu tenho certeza que a unção de Deus vai se manifestar. Não deixe de ver no Hit News de amanhã e quarta-feira, o bate-papo que eu tive com Cristina Mel e Soraya de Moraes, que estiveram esta semana na Flórida participando da Expolite, onde lançaram seus CDs em espanhol, e no Canta Flórida, onde apresentaram seus últimos lançamentos de louvor a Deus. Parabéns ao pastor Osial Dias por ter organizado a Expo Brasil e o Canta Flórida, eventos que serão repetidos no próximo ano. Pena que as chuvas atrapalharam um pouco, mas a gente já conta com esses eventos para 2009. Parabéns mesmo, pastor. E o Jornal Hit News de hoje fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, no mesmo horário, aqui pelo canal 77 da Comcast. Um bom final de feriado para você, bom descanso e até amanhã para pegar no batente. E nos ver aqui de novo na Hit USA, a TV que faz a diferença. Até lá. Tchau. 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 Tchau.